O que é que a gente vai fazer hoje? Ir pra Florida! Ir pra Florida! Vai pra onde? Flórida! Tem alguns pontos? Estão emocionados? Vamos lá! O carro já está carregado Só nos esperando ali E aí, vamos embora? Pra onde de novo? Deerfield Beach! Está todo mundo pronto? Pronto Ana Maria? Vamos embora? Vamos para a viagem Uma viagem longa Uma viagem longa Uma viagem longa Calvão Música E aí galera, Atlanta Gravei aqui um pedaço aí pra vocês da saída de Atlanta Aqui é o centro de Atlanta, Atlanta Downtown Eu filmo aqui o prédio, aquele prédio ali é o prédio do Bank of America O que tá iluminado O topo dele todo iluminado É muito bonito o Atlanta, o centro de Atlanta à noite Já foi lá? Ah, o Capitório, né? O cara tá do Lula, eu vou ter que sair pra cá Olha aí Não, minha planta A planta Downtown Essa faixa que eu tô aqui é uma faixa que é especial Rulines Só pode ônibus, moto E um carro com mais de um passageiro Sério? Essa linha aqui é O que eles fazem? É a express line É a linha expressa, né? Tipo uma linha expressa Express Sorry Olha aí Tá um zoom ali Ai, tem um mais carro Pode entrar nessa linha Da gente não queira Não Pode Quer dizer, qualquer um que tenha Mais de um passageiro A minha copilota aqui Ela não sabe filmar nem nada Então Eu tenho que dirigir e filmar Então Fica aí As desculpas aí pra Se tô tremendo Se eu não tô conseguindo filmar Direito Porque é complicado Se ele vir filmar Esse prédio aí Eu e o Victor Capitão Victor A gente filmou A gente voou já ali Bem pertinho O helicóptero Então é muito bonito Esse prédio aí Do Do Bank of America O Westin Eu tenho que achar aqui É O Westin Esse V aí Vermelho aí É uma lanchonete Muito massa Famosa aqui Aquele onde tu Vocês estão lendo ali Não sei se vai dar pra ver Porque eu tô Não sei se eu tô mirando direito Mas tem escrito Westin No topo dele Tem um restaurante Giratório Ele fica girando O tempo todo Bem devagarzinho Quer dizer Você senta na mesa Perto das janelas E vai girando Então São 360 graus Bem devagar Eu não sei quantos minutos Por horas Que faz Porque é muito devagar Não é uma coisa rápida Não Entendeu Bem devagarzinho Ele vai girando Qualquer dia desse A gente vai jantar lá Porque é caro pra caramba Vixe lá Pra você ter ideia Se você só quiser ir lá Você só paga pra subir lá Vé Se não Só Se você quiser subir Entendeu Pra olhar Entendeu Então é meio complicado Então aqui a gente vai passar agora Pelo aeroporto Ali na frente Ele O aeroporto de Atlanta Foi o Era Até acho que dois anos atrás Um ano atrás Dois anos Não me lembro Ele era considerado O Maior aeroporto do mundo Do mundo Em tráfego aéreo Certo Então É muito gigante O aeroporto é muito grande Além de ser grande Ele não é o maior Em extensão Mas ele é o maior Em tráfego Era o maior Em tráfego aéreo Então Perdeu A posição Pra o Aeroporto de Chicago Voltou né A posição Pro aeroporto de Chicago Hoje Chicago Voltou ao ranking De O aeroporto Mais movimentado Do mundo Pra você ter uma ideia O de Atlanta Quando tava no topo Era um avião Um avião subia E o outro descia A cada dois segundos No horário de Rush No horário Do pique mesmo É Rush hour Então É coisa de louco Porque a Delta É aqui em Atlanta É A Matriz é aqui em Atlanta Então Pra você ter ideia Os aviões da Delta É tudo aqui Estacionar tudo aqui Então é uma coisa de louco Sem contar que vocês estão vendo A estrutura Das pistas É porque está estragada A Atlanta passou Com esses últimos Como dizer assim Dez anos Largada Totalmente largada Pra você ter ideia Esse Parapeito aqui Do lado esquerdo Ele era pintado A cada seis meses Era branco Era um branco Um acinzentado Entendeu Eles agora Não estão nem Pintando mais O asfalto Não está pintado As faixas Não estão pintadas Vocês estão vendo aí Uma estrutura Muito bonita E tal Mas Era muito mais Parecia Antigamente Parecia que As linhas Amarelas Brancas Estavam Era acesa Parecia que Tinha luz Própria Entendeu Era uma coisa Mas não tem luz Eu só olhava assim Não Isso aqui Não existe não Era super perfeito Agora só está Perfeito Bom né Por exemplo Porque tem muito buraco Já está A pista está muito Sem manutenção Há muitos anos Já Entendeu Tem buraco Tem falha Antigamente A gente andava Numa pista Dessa A gente só escutava O barulho do pneu De tão liso Que era Isso eu estou dizendo Porque quando eu cheguei aqui Eu me assustei Isso aqui Nem filme A gente via Entendeu Então Para você ter ideia Ainda hoje É um dos melhores Asfaltos Dos Estados Unidos A Atlanta Mas é isso aí Então Vou passar o aeroporto aqui Vou dar uma parada Vamos filmando No meio do caminho Senão São 10 horas 11 horas De viagem Não dá para ficar Com a câmera ligada O tempo todo Eu com a mão Estou dirigindo Né galera É demais Só uns trechozinhos Aí para vocês As placas A gente fica impressionada Com a quantidade De informação Eu sei que São Paulo Alguns estados Do Brasil Está assim Como São Paulo Tem muita Estrutura de São Paulo Também não deixa Desejado de jeito nenhum Né Geralmente o sul do país Então Eu estou quase 17 anos Fora do Brasil Eu não sei Como é que está A gente fica vendo O que a gente vê Na televisão O que a gente assiste Pelos youtubers Que mostra Que eu assisto Acompanho O Mike 9mm O Rodrigo 90 O Tiozão Abraço para todos eles Aí Então a gente Fica acompanhando Né A evolução Através dos vídeos Dos caras Bom O aeroporto já começou Do meu lado direito Já faz Bem 5 milhas Atrás Ele está aqui Do meu lado direito Pronto É o seguinte Eu resolvi Ligar a câmera De novo aqui Só para mostrar A vocês A diferença Da pista Aqui Já não Olha como é O asfalto Aqui Aquele lance Que eu falei Para vocês Parece que As linhas Estão acesas Volto o vídeo Um pouquinho Atrás E ver a diferença Essa parte Aqui Foi renovada Entendeu Então é incrível Isso parece Que tudo pintadinho O asfalto Bem pretinho E tudo Muito bem aceso A diferença Está vendo O asfalto velho E aquela parte nova Entendeu É diferente Beleza Só essa parte Aqui para vocês verem Chegando em Tampa Naples Deixa eu prestar atenção Aqui galera 75 Deixa eu ir para lá Que é 275 Naples 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 75 Aqui Lado esquerdo E Tampa É para o lado direito Porque é no Golfo do México Pegar Tampa Aqui Agora Em vez Em vez de eu ir Por Orlando Estou vindo por Tampa Quero conhecer Tampa Então Estamos chegando aqui Já na Flor A gente saiu de madrugada Saiu Hora 5h40 Mais ou menos São Meio dia E 20 Mais ou menos Então Faz as contas aí Assim Parei umas Duas ou três vezes Uma para abastecer E foi duas Uma para tirar foto E a outra Para mijar Mas está aí Já já A gente filma Lá a praia A entrada De Tampa Aqui Cidade de Tampa Lá no fundo Tampa Downtown Aí Direita Vai para Orlando Aqui Downtown East West Aí lascou Para onde é que é O East West Aí agora Meu Deus do céu O cara parece que está perdido Mais que eu Anda doido É a faixa de lá Isso é um Fibirá Eita Acaba a fila Da égua Eu estou prestando Atenção aqui Na câmera Esse Corno Não está andando Doido Tá bom galera Eu vou desligar Aqui O cara Estava perdidinho Vou desligar Aqui Porque eu vou prestar Atenção Agora Deixa eu entrar Na cidade Vamos prestar Atenção Aqui Na cidade Downtown West Downtown West Pronto Beleza Vou dar uma parada Aqui agora Porque eu tenho que Me localizar Onde é que eu estou Depois eu volto Aí com o Z Vamos para o West Isto eu acho Que sai fora Da Quero ir para a praia O lado da praia É aqui É o lado da praia Então a gente se vê Lá na praia A ponte A ponte É levadiça Aqui Olha só Aqueles lados Entendesse Alachandos Menina A cidade da bicicleta Gostei Bicicleta Tem a dar Um pau Fio Um pau Pense num negócio Que tem bicicleta Aqui Aqui é downtown Pense nos cabos apertidos Não precisa filmar isso não Porque se tu faz isso A câmera tem um zoom grande Aí Pense Porra Estou tentando ir para a praia Mas É difícil Ir mais Dar conta Ia se procurar Ia achar Onde é o mar Aqui em frente Está ali escrito Aqui A gente vai passar Se eu continuar em frente Aqui a gente vai dar Num bracinho de mar Bonito É a estrutura De Olha onde tem um cruzeiro Que não vai dar pra ver Aqui não vai dar pra ver Porque aqui está foda Não tem construção Isso é Bay Area Tampa Bay Que eles chamam Onde se concentra Os cruzeiros O pessoal gosta de andar de barquinho O aquário ali Massa Muito massa Tem uma parada A gente tem um chapari Aqui Tem um museu Aqui Não tem um museu Vamos mandar Vamos mandar pra conhecer Que a gente tem que se perder Pra se achar Né Dona Maria Dona Maria só sabe ser brava Pense Pense Como é que eu estava me chamando Como é que eu estava me chamando Esqueci Aqui ó Eita rapaz É um nomezinho bem difícil Das antigas rapaz É Como é que eu estava me chamando Aqui ó Que eu me lembrei Ei Como é que eu estava me chamando Fala Vá lá Esqueci Deu branco Todinha chamando ela do nome Pernóstica Eita É a nova Pense Aqui você é a Uber Bicicleta Não Não Pobre Ele tomou Seu cão Bebezuna Eita Toca Aí você ajuda Aí você toca E elas estão aqui Trancadas Quer alugar a bicicleta Pra gente andar? Não Tem que me filmar também Porque senão aí também Aí fica demais Filmar Dá um tal Aí ó Um parque Acho que vai ter algum show aqui Alguma coisa Olha lá no fundo Olha lá no fundo O que é aquilo ali Olha lá no fundo Olha lá no fundo Olha lá no fundo E aqui lá no fundo Vemos a gente vai passar, senti o drama aqui pelo GPS, do lado água, do outro lado água também, vamos ver né, nossa olha aí ó, caraca a gente tá indo pra Clearwater, saiu Pitampa, downtown, olha aí, nossa, olha pra ali Que lindo Muito lindo né cara, a Flórida é perfeita, viu Isso aqui é Tampa, onde essa cidade aqui é Tampa, a gente tá indo pra Clearwater agora. Atravessa aqui, nessa Bahia, e vai pra Clearwater. Cara, era pra ter um lugar aqui pra parar, bicho. Olha as pontes lá do outro lado. É cheio de pontes gigantescas. Olha a ponte ali, ó. A gente tá no sentido do Golfo do México. Aí, né, a praia do Golfo do México, lá. Aí, na frente. Beleza, né? Deixa pra queimar. Tá na frente. Chegando na praia. Rapaz, é bonito. Qual que você tá botando? E aí? Cheio de pontes, bicho. Isso aqui já é Clearwater. Quer dizer, pertinho, né, Clearwater. Olha aí. Vamos tentar. Vamos lá. É a Bahia né? Bahia de... Eita o maçã lá na frente, olha só o Golfo do Pai. Olha o Golfo aí na frente. Que lindo! La Praia! La Playa! Vamos para La Playa! As casinhas, só beirando a Bahia ainda. Deve ser baratinho essas casas. Meu Deus! Acho que a gente volta agora. Isso deve ser o meu casador! Oh my God! Melhor de Delonha! Não? Yes! Não! Melhor de Delonha! Olha! Olha essa! Olha! Dá para vender aqui, olha! Aquilo lá de esquerda é a praia. Só que aqui é particular né? Não tem como entrar. Tudo particular. Tem que ir para um vãozinho que tem para a gente... Big Access! Big Access! Mas tem que ter o estacionamento para parar o carro. Aqui é o Beach Access também. Vamos procurar um restaurante, alguma coisa aqui na praia. A gente come e vai na praia, tá? Ok! Alright! Então eu posso ligar e procurar por alguém? Pode, pode, pode. Liga aí e procurar por alguém. Isso aí é um hotel, eu acho. Eita, tem que ir para a gente. Eita, tem que ir para a gente. Eu estou procurando aqui, não estou procurando comigo. Estou falando aqui, olha. Os carrinhos, olha. O pessoal me caminha aí. A gente está em Clioora. Eu sei. Eu estou na ponte. Aí você, você... Ele está em cima de uma ponte. Oh, meu Deus. Onde é que a gente está? Em cima de uma ponte agora passando. Aqui no mapa. Aqui onde é que a gente está. Para eu ver onde está. Olha a cabeça. Vamos já para aqui. É um experimento. Que negócio lindo a ponte. Olha aí, um abertão aqui, olha. É um naviozinho ali, vermelho. Lá embaixo. Que lindo a areia da praia. Nossa. Isso é Clearwater. É, Clearwater. Massa, velho. Clearwater. Vê como é movimentado. Massa, né, velho. Calypso Bar. Praiazinha. Massa, meu irmão. Que lugar massa, meu irmão. Puta merda, velho. Pia 60. Muito bom. Só que aqui é busy, velho. Esse aqui é muito... O pessoal é muito louco, bicho. Muito traffic. Né, amores? Uhum. Né? Bom, agora a gente está indo para Miami, Miami Beach. Vamos embora. Já passou por Tampa. Saindo aqui de Tampa. Saindo aqui de Tampa. É Clearwater pra Miami, Delfield Beach. Florida, né, Delfield Beach. Perto de Miami. Vamos lá. Bye, bye Clearwater. Bye, bye. Bye, bye. Vamos lá. Tchau. Tchau. horas da viagem, quer dizer, é menos né, mas aqui a gente deixou pra passar em Tampa, Clearwater, pra aquele lado de lá, a gente perdeu mais umas 3 horas, então estamos chegando aqui 7 e meia, mas tá dentro é isso mesmo, 7 e meia no hotel, vou pegar a direita aí, isso aqui é a Hillsborough, ainda bem que a gente pegou a ponte fechada, essa ponte aqui de ferro lá abre, aí estamos chegando no hotel, graças a Deus, meu Deus, o cara não vai entrar hoje não é, olha os outros 2 aí apestados, bora, 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 fide, rá, pronto, essa aqui é a minha avenida preferida, meu lado esquerdo aqui galera, é o mar, dá pra ver ali não, mas é o mar, lá na frente, como quem vai pra Deathfield Beach Pô, como é Fort Lauderdale Tem umas casas enfeitadas Com as lâmpadas, com as luzes, que é massa Bom, eu tô chegando no hotel O hotelzinho é ali na frente Vou parar a filmagem aqui pra poder Descarregar as bagulhadas Beleza? Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau